E essa vida é tipo um jazz, mas rimas tipo um vinho Preta ser nota 10, eu tô no sapatinho, então aumenta os decibéis É, fé nesse caminho, e eu que gostava de andar sozinho Tô pensando aqui na gente, arrumando a casa pra te receber Noite é indecente, nós dois juntos é muito quente Curvas embaixo da minha camisa da Pio, me sinto abrindo um presente Nós entrando em transe é Marvin Gaye e Chardonnay Ela dança com a minha Glock, é o ritmo que agrada o pai Na estrada é tipo Bonnie e Clyde E ela deita na grana e fala que não quer demais Vai, carbura o mel e tem sexo na próxima cena Demônios tão perto do céu e tudo parece um poema Fé pra tudo, esse é o leme, eu te falei que o nome é nosso E nós segue robando a cena porque Nós é o crime, casal de filme Vem cá ser minha cúmplice, formar meu time Nós dois na cama, acende a chama Vem cá ser minha cúmplice, dobrar minha grana E a lealdade formou o blindão Roubei o mundo e te dei artigo 180 Receptação Então, já que tu invade minhas imaginações Tô sem reação, como viver esse filme de ação Não, 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 a vida não tá mole não Promete pra mim que não solta minha mão O bagulho é ser feliz, nós tá nessa missão Ei, irmão, a bunda dela é tipo um coração Bate pra mim que sobe a psação Os quatro no colchão fazendo um quadradinho Era bonitosão Num ponto que eu já não aguento mais E nós que é o terror dos papais de filha gostosa Vida é perigosa e linda demais Por acaso a cena tá linda demais Olha como elas dançam no baile Ballam balançam usando lança e olhando pra trás Balanço, lança no baile Ballam balanço, olha pra trás Olha como ela é safada demais Melhor que ela não tenha e olha que mulher nós já teve vás Baby please don't cry Me diz pra onde você vai Devolver meus amigos no colo do pai A estrada me chama, ela promete ser egoísta Com meninas curiosas querendo ser a rainha da pista Eu não fico sem você, fica difícil E ela sabe que é gostoso, soube me provocar E acabou virando a porra do meu vice E aí miss, se eu sumi por uma semana Tô fazendo uns corre pra nós derramar uma grana Ela acha que eu te compenso na cama Toma a minha hora e tu me chama, baby Nós é o crime, casal de filme Vem cá ser minha cúmplice e formar meu time Nós dois na cama, acende a chama Vem cá ser minha cúmplice e dobrar minha grana Nós é o crime, casal de filme Vem cá ser minha cúmplice e formar meu time Nós dois na cama, acende a chama Vem cá ser minha cúmplice e diz que me ama Diz que me ama Vem cá ser minha cúmplice e dorpar minhainstач Vem cá ser minha cúmplice e dorar minha